O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, grave acidente termina com um dos caminhoneiros morto na BR-381 em Governador Valadares. O registro foi entre duas carretas, uma delas transportava combustíveis e esse não foi o único que aconteceu hoje na região leste, neste fim de semana também. Encontrado o corpo do homem de 28 anos que estava desaparecido na cidade de Manhuaçu, a última vez que a vítima foi vista viva. Ela estava entrando dentro de um carro na companhia de três homens. Foi sepultado o corpo do idoso de 60 anos, diagnosticado com o vírus da raiva e que estava internado no estado do Espírito Santo. A vítima era da cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce. E as programações do Dia do Trabalhador na maior cidade do Vale do Mucuri. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record